O tema do vídeo de hoje é... Uma gameplay insana com a Rachel Eu sou o Fred Floyd Eu sou o Anônimo Solta a vinheta, editor Deixa o like Pela no canal Pra te mostrar Na moral, use o code Pai do Fred na loja Esse pote Bora que bora pra aquela gameplay insana com a skin da Rachel Hot What the hell, estou apaixonado Estou apaixonado Que top Fred É isso ai Anônimo Fred enquanto você cai eu posso dar o cronograma do canal Anônimo Te dou essa permissão Galera, galera, 8 horas da manhã Vídeo insano No canal Fred Floyd Ah, logo mais galera Às 10 da manhã Temos aquela live insana Com o Fred Anônimo Te convido galera Venha jogar conosco 2 horas da tarde Outro vídeo insano, não é não Fredão? É isso ai Anônimo Bro 4 horas da tarde galera A segunda live do dia galera A live galera Pra gente jogar junto Se divertir e fazer amizade E as 20h50 Fredão O que nós temos? Live da loja Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Seja membro Use o code Pai do Fred Na loja Esse Ponte É nós galera Tamo junto Tô, 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 tô Pra ver o mate Galera Vocês são incríveis Obrigado, 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 obrigado Pelo carinho Não é não Fred? É isso ai Bem What the hell Olha os repolhos Bem Fred Oi Foi difícil fazer os desafios Pra pegar a Rachel? Não A Rachel? Não What the hell Só quem é antigo no canal Vai lembrar Fred Você tem recado pra galerinha? Fred Oi Você tem recado pra galerinha? Tenho Se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sino das notificações Me seguir lá no meu Instagram E no meu Facebook Que é tudo Fred Floy 777 Deixa o like Opa, tem gente ai Escreva Não é bote Ué, é bote? Você não sabe o que o bote constrói não? Mas não constrói tudo desse jeito É um Midas, mano Que Midas é nome? É um Jones É um Midas Deixa eu falar que é um Midas Posso falar Uuuuui Vai matar ele Calma aí Tem um baú aqui Viu? Se eu não tivesse vindo aqui Eu não tinha esse arco É, eu preciso tomar os dois Childão Cara, você já fica full Não, deixa que você... É, pode tomar É, se não vier a Childinha aqui Eu tomo Mas você já tem dois Childão Mata o bote Que lá que o bote vai ter Então não toma Mata aí Vai lá que o bote Tá Agora você tem três Childão Toma um Fred Oi Você já tá entre os 44 melhores Olha lá, tá vendo lá? Não Tá passando Tá entrando aí Tá chegando aí Ah, tá aqui É, mas é esse Eu acho que esse não é o bote não É, esse daqui não é o bote Só tem que saber onde esse cara tá Nossa, onde é o diamante? Nossa, nem cripou Fotinaticus Uso o kit dele Uso o kit dele Deixa os seus apoios Olha, um Speed Sparrow Você quer um Speed Morte Speed Morte Bem É um pássaro rápido Uso o kit dele Anônimo Vê a ravena Pazena pode rir Mano, é muito da hora A ravena é muito insana Fred É muito insana Bro Tá ligado Bro Tá ligado Bro Tá ligado Nossa, mas aí é a casa do Childão Mano Não é não? O cara tá O cara tá telando você Pega repolho Pega repolho Pega repolho Não, tá bom Pega todos E agora volta Pega sua arma E deixa os repolhos É, eu Masa, uau Glória a Deus Acabou a semana Mano Essa semana Nove Veio pra fazer a diferença Em Fred É Essa semana de pesca Essa é a semana da pescaria Bora aqui Bora bro A próxima semana Provavelmente é a semana de dirigir Não É A próxima semana é a semana da shockwaves Comprete Foi difícil pescar? Fala pra você que não foi, não Por quê? Ah Tava ali com o esquadrão Todo mundo pescando Você fez desafio com todo mundo Na live? Na equipe do mundo Com umas 5 5, 6 partidas Não, eu fiz todos Todos os desafios Mano, vocês foram os pescadores É, uai Fred, você tá indo Não tá indo pra safe Eu vou conversar com o bot Eu vou conversar com o bot aqui Daí eu tô indo Entendeu? Nossa Fred Falta 18 levels 18 levels Sabe pra quê? Pra você ganhar 54 caras por volta Pronto 80 barras de ouro Mas agora eu vou pegar mais 80 Que umas semanas aí Você vai ter que É Jogar lá com a pistolinha E dependendo da pistolinha A pistolinha é cara What the hell Mais 80 barras de ouro Pronto Bora que o barra Fredão Vamo que vamo Você viu que você já tá entre os 33 melhores da partida, né? Ahuu Fred, que nota que você dá pra esse estilo da Raquel? Eu dou 10 Oi, Rachel Dançarina Galera, galera, galera Se você chegou aqui Compartilha esse vídeo com seus amigos Com seu pai, com sua mãe Com seu tataratataratataratatataratataratataratataratataratataratataratataratataratataravô Com seu biso, com seu tataravô, com seu calopsita, com seu cachorro, com seu gato, com seu fornai Só pra não chegar logo nos 10k, né Fred? Isso aí, Ben Porra aqui, bora bro, é nós, tamo junto, tem que ver Ó, tem que caçar um javarinho, desafio Tá aí você tá assassinando um javarinho Ué, mas, caçar Tem que pegar a carne, você viu que você tinha um desafio de pegar a carne, né? Verdade, bebê. Não sei se você já terminou. Ok, isso vai servir. Aí, uma fase da tempestade. Nossa, vou contar agora. Na segunda fase era pra... Ô, Fred, você já tá praticamente no level 208, hein? Mano, que louco, hein, Fred? Que louco, cachoeira! Apesar que ontem de manhã eu fiz algumas kills com armas de fogo. Agora, acho que o sinalizador saiu. Sério? Eu acho que sim. Vai ter que mexer nesses coisinhas aqui. É nos... Triscópios. Triscópios. Fred. Oi. Dezoito leveis. Dezoito, bem! Dezoito leveis valendo 54k de V-Bucks, hein? Não é não? Mano, você vai poder comprar tudo que tiver na loja. Umas duas lojas. Muito mais, Fred. Não, se as coisas não for cara, né? Uhum. Você não vê aquela espacotão de três no V-Bucks? What the hell? E aí, Anônimo? Diga, meu querido. Qual a sua nota para a Raquel Hot? Dez. Tô apaixonado. Tô apaixonado. Deixa a sua nota da Raquel Hot aí nos comentários deste vídeo. Ui, nota! Digita aí quem já pegou a Raquel. ou Raquel. Ou Raquel. Ou Ritio. Ou não sei como se chama. Opa, 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 opa. Por que você quer atirar nele? Fogo, fogo, fogo. Vai. Que fogo, Anônimo? Você não pega fogo, né? Você explode, Chico. Eu e Anônimo. Você quer um arco de chama, bro. Não é, bro. Olha o loot lá na frente, mano. Olha o cara caindo aí. Olha o cara caindo aí. Ah, eu quero atacar aquele arco malocão lá. Nossa, Raquel! Ué, você não atirou você porque ele tá sem vida à frente. Uhum, chegou. Outro cara, você não viu? Não vi, tinha outro cara. É, chegou um cara de barco lá, mal doidão. Vaza, meu irmão. Vaza! Tem um cara ali dentro da casa. Como você sabe? Eu acabei de ver, olha lá. Viu? Pulando na janela. Não vi. Eu tava pulando na janela lá. Vamos ver. Eu não vi não, Anônimo. Eu vi. Vá lá. Vira lá, você viu. 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 A Lamborghini com os pneus. Você não viu? Você não tinha visto? É. Onde que vai tá safe? 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 Tá todo mundo dando o melhor. Eu acho que tem gente pescando ainda. Ah, mas é claro que vai ter gente pescando. Mas eles vão fazer isso aí na equipe tumulto, né? Nessa partida pode ter alguém ainda. Bem improvável, mas... Né? Vai saber, né? Porque os estilos dessa temporada tão top demais. Tão insano, mano. Parece a temporada do Midas de Ouro, lembra? Nossa. Lembra que na temporada passada também era 225? Nós não chegamos, né? Né. Infelizmente. Mas nessa parece que nós vamos chegar. É. Nessa nós vamos chegar sim, Anônimo. Parece não. Nós vamos, bem. Bem! Anônimo. Diga. Eu quero jogar com você. Como que eu faço pra jogar com você? Só manda pedido pra mim, galera. Eu aceito todos os pedidos de amizade. FredFloy777 é o link do canal. Manda o pedido, eu aceito. E você entra e joga comigo na live. Quantos pra poder fazer a pomporra assim? Não, essa daqui não é. A improvisada, essa daqui não dá. Tá escondido no carro, não? Você tá louco? Construir aqui. Pronto, tá bom. Já faz só uma basezinha aí. Pronto, simbólica. Só pra ficar esperando a galera. Ah, é, já saiu do arco de fogo, né? É, ué. Você achou que não era pra construir de madeira? É, porque aí vocês vão botar fogo na Amazônia. Vamos esperar, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas ainda tem arco de fogo. Tem, tem, mas não como antes, né? É, tipo, era muito fácil de você achar um arco de fogo. Olha lá, o cara saiu pulando, o cara tá indo lá no arbusto, tá vendo? Tô vendo. Tá virando, ó. Olha lá, passou pelo carro. Olha, um cara pescando, será que é? Não tô vendo, não. Ele tá ali no arbusto, lá dentro. Mas não tô vendo. Não, ele entrou no arbusto. Onde ele tá, eu já não sei. O arbusto do lado de cá ou que tá na sombra da árvore? Esse vermelhinho ali, ó. Não, não, não tem ninguém, porque não tem nenhuma linha saindo dali, ó, de pesca. Não, mas tinha um cara ali. Eu não vi. Não sei se ele tá pescando ou não. Eu não vi. Mano, olha a safe, cara. 3, 2, 1, safe nova. Uhul. Fredão, heinô, heinózes. Onde será que os caras estão? Ó, tem um, dois, tem sete ainda. Tem bastante. Tem que esperar os caras aparecerem, né? Opa, opa, opa. Bazuca. Não, 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 não. Não, não é? Não, não é? Tem um alemão da prova. O que é isso? O que é isso? Um abraço do Anonimo! E um do Fred Flores! Falou! Fui! Tchau!